Olá pessoal, hoje estou aqui para falar de mais uma notícia interessante da semana que já toda a gente deve ter visto, é que a Xiaomi efetivamente entrou em Portugal através de revendedores oficiais, ou seja, já houve vários anúncios, já vários sites falaram sobre isso e estamos a falar aqui de lojas como a Vorta, como a Fnac, como a Rádio Popular, como a Media Market e como a Phone House e isso realmente vai facilitar mais gente ter contato com a marca Xiaomi e mais gente comprar produtos da Xiaomi. Portanto, o que é que se pode esperar com esta entrada? É assim, ainda não vão ser todos os telemóveis da Xiaomi, como muita gente estaria à espera ainda não vai haver nenhuma loja oficial, pelo menos para já ainda não se fala disso se calhar depois se as coisas correrem bem, se calhar eles vão pensar em investir numa loja oficial mas para já a entrada realmente é através de revendedores oficiais Sendo revendedores oficiais, há certos parâmetros que eles vão ter que ter em conta ou seja, vão ter que vender telemóveis que tenham PTPT vão ter que vender telemóveis que tenham carregador europeu e possivelmente que tenham a banda 20 que é a banda que é mais ajudada para o 4G em Portugal e à custa disso, já se sabe que os telemóveis da Xiaomi nem todos estão preparados para ter estas especificações porque sabemos que quando se compra telemóveis lá fora, compramos telemóveis da China por exemplo, eu já falei várias vezes no canal, muitos telemóveis da Xiaomi não têm a banda 20 e que não interferem a 100% porque eles funcionam no mesmo 4G só que há alguns sítios em que realmente só vão funcionar em 3G e depois também o carregador, é o carregador chinês em que depois temos que comprar um adaptador para utilizar em Portugal como existem menos telemóveis globais, ou seja, com as características que se possam comprar numa loja portuguesa as lojas portuguesas também vão apostar só nos modelos principais que têm o modelo global ou seja, não vão vender tudo e mais alguma coisa portanto, de certeza que muita gente depois de conhecer a marca se quiser comprar outros modelos, comprar outros topos de gama vai ter ainda mesmo o que importar ou comprar em outras lojas portuguesas mais especializadas para smartphones mas a verdade é que isto realmente facilita aqui o conhecimento da marca e eu acho que é bastante bom porque basicamente eles estão a apostar em 4 modelos principais um modelo para a gama alta com o Mi Mix 2 dois modelos para a gama média com o Redmi 5 Plus e o Mi A1 e um modelo para a gama baixa que é com o Redmi 5A são smartphones que realmente tiveram sucesso lá fora e acho que foram sucesso de vendas, ainda são sucesso de vendas e realmente eles transportaram para Portugal uma quantidade menor de smartphones para já para começar, que é para começarem a ter vendas e depois que já vão trazer muitos mais e outros acessórios e outros produtos a verdade é que realmente em relação a estes smartphones pelo que eu já esteve a ver o Mi Mix 2 para comparação com a Gearbest que será a loja que mais pessoas vão comprando porque tem facilidades para importar e para não ter problemas com a alfândega o Mi Mix 2 realmente é o que tem aqui a maior diferença de preços ou seja, hoje em Portugal o Mi Mix 2 vai ser vendido a 539€ se não me engano o Mi A1 a 229€ o Redmi 5 Plus a 199€ e o Redmi 5A a 115€ e aqui a diferença do Mi Mix 2 é de cerca de 170€ ou seja, vocês conseguem arranjar na Gearbest por menos 170€ e esse é que eu diria que pode ser aqui uma maior diferença e se cá as pessoas não vão aderir tanto mas se formos pós de gama média e de gama baixa a diferença já anda no máximo de 70€ ou seja, conseguem comprar e importar e esperar cerca de um mês para ele chegar ou 15 dias conforme a localização mas conseguem poupar cerca de 70€ vocês agora é que vão ter que ver se realmente querem poupar 70€ ou se preferirem comprar numa loja física em que vão comprar diretamente na loja ou até podem mandar pelo site online e se terem algum problema vão no dia seguinte e podem devolver podem acionar a garantia facilmente, têm assistência em Portugal e realmente acho que essa vai ser a maior vantagem e as pessoas têm um local onde podem acionar a garantia já se sabe que na Gearbest vocês vão ter que enviar para fora vão ter que esperar algum tempo não quer dizer que não funcione porque há situações em que funciona, há situações em que está a problemas isso é como ir todo lado mas por exemplo, comprando na Vortan se vocês tiverem o telemóvel da Xiaomi com problemas passa aos 30 dias e eles vão ter que vos devolver o dinheiro porque pela nossa lei têm 30 dias para reparar o telemóvel portanto, se não repararem, vão-vos devolver o dinheiro ou têm que vos dar o smartphone novo porque senão vão ter multas e as multas são muito mais altas do que o custo do telemóvel eu acho que isto é bastante positivo porque muita gente vai ficar a conhecer a marca muita gente vai começar a investigar mais sobre a marca e vão começar a confiar mais na marca isto até porque se vocês forem analisar o mercado português e compararem com outros produtos que estejam dentro da mesma gama eu diria que os de gama média da Xiaomi que estão à venda os principais, é claro que podem haver outros mas neste momento eu só estou a falar dos 4 principais os de gama média, na minha perspectiva para o que existe no nosso mercado português eles são equivalentes a telemóveis de 300€ estão à venda à volta de 230€ e 199€ e depois o de gama de entrada custa 115€ e eu acho que não existe no mercado nenhum telemóvel de outra marca que vocês compram por 115€ e tem a mesma qualidade que tem no Redmi 5A claro que é um telemóvel de entrada não é um telemóvel fabuloso mas é um telemóvel que se vai comportar muito bem e vai aqui realmente fazer moça nas marcas que seriam de gama média e de gama baixa que seriam aquelas marcas brancas e essas é que realmente acho que vão sofrer mais em relação ao resto das coisas as pessoas vão continuar a importar as pessoas vão continuar a comprar em outros sites simplesmente a porta nas FNAX e as Media Markets e por aí adiante vão é dar mais visibilidade à marca Xiaomi e realmente as pessoas vão começar a reparar mais e vão começar a confiar e até vão começar a arriscar porque os preços não são muito maus isto porque estão ajustados aos preços que se praticam cá em Portugal nos outros smartphones também não podia haver aqui uma discrepância muito grande porque senão mais ninguém comprava os outros smartphones é claro que eles têm que ajustar sempre ao nosso mercado existe burocracia, existem armazéns têm que pagar o IVA têm que pagar tudo e mais alguma coisa portanto as coisas sempre vão ser mais caras mas mesmo assim eu acho que vai compensar perfeitamente aqui a diferença pelo menos para estes 4 modelos se vocês tiverem que pensar em comprar um destes 4 modelos acho que já vale a pena vocês pensarem se realmente vale a pena importar ou escolherem logo por um sítio em que sabem que em princípio em termos de problemas de garantia em termos de durante os 2 anos não vos vão dar assim grandes problemas e depois até podem comprar com vouchers às vezes dão cartões de presente da FNAC e da Vorton podem sempre aproveitar para comprar um telemóvel mais barato e também acho que devem poder fazer aquelas garantias que já se fazia para os outros telemóveis de cair a água, de cair ao chão portanto é claro que temos sempre aqui outras possibilidades e é sempre bom ninguém é obrigado a comprar na mesma lá mas para as pessoas que não querem arriscar tanto dão um bocado mais e ficam na mesma vez servidos e ficam aqui com mais segurança do que as pessoas que importam e realmente às vezes têm que esperar mais tempo às vezes pode ocorrer um problema ou outro mas a questão de termos que importar e termos que mandar a vida fora pode ser um entrave para muita gente que agora vai deixar de existir e de certeza que mais para a frente vão aparecer muitos mais smartphones e muitos mais acessórios da Xiaomi e cada vez mais as pessoas vão conhecendo e até para nós que vamos analisando produtos da Xiaomi já deixamos de ser aquele pessoal geek que conhece produtos da Xiaomi que são produtos chineses e passam a ser produtos que também são vistos cá e as pessoas também acabam por viver no nosso canal porque viram um telemóvel à venda na Vorten e nós estamos a fazer análise e assim ficamos todos a ganhar ficam a conhecer o produto e depois é que optam se querem comprar online se querem comprar na loja se querem comprar numa loja menos conhecida pois cada um é que sabe o orçamento que tem e como é que quer gastar o seu dinheiro mas pronto pessoal não quero alongar muito mais realmente queria falar um bocado sobre o assunto porque é interessante esta entrada é claro que ainda não é aquela entrada que estávamos à espera de termos uma loja oficial mas quem sabe mais para a frente se as coisas correrem bem e se a marca começar a ter muitas vendas em Portugal que eu acredito que vão acontecer possamos ter uma loja cá em Portugal e depois começamos cada vez a ter mais produtos e a usufrir de mais coisas da Xiaomi que vocês já viram no meu canal eu tenho sempre produtos da Xiaomi para usarem de qualquer lado quer seja para a casa de bem quer seja para casa quer seja para usar fora de casa para filmar portanto é só escolherem e existe qualquer coisa da Xiaomi já feita para o efeito que vocês querem portanto pessoal está assim feito mais um vídeo qualquer questão qualquer dúvida qualquer opinião diferente deixem nos comentários subscrevam o canal para que eu tenho a receber novidades e até à próxima tchau 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 Se inscreva no canal.